A balança é um equipamento que está no nosso dia a dia, quer seja para a gente ver se a dieta está dando certo, quer seja para verificar algum problema de saúde ou ainda verificar as quantidades corretas que a gente deve utilizar em uma receita a respeito dos ingredientes na cozinha ou para saber o quanto que nós estamos levando do supermercado para casa. Então, você pode usar essa medida. Mas também existe a balança de pratos, que tem um funcionamento diferente das outras. E aí, o que a balança mede? Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você, preparando para o Enem ou para os vestibulares? Então, conheça a minha plataforma em fisicacomdouglas.com ou no link que está na descrição do vídeo. E aí? Já me deixa nos comentários. Você acha que a balança mede massa, peso ou força normal? E aí? Dá um pause e responde. E a resposta para isso, acredite se quiser, depende. Vamos começar com a balança de pratos. A gente vai ter aqui uma haste horizontal, que assim deve ficar colocada bem no meio, toda homogênea. O que está de um lado deve ser exatamente o que está do outro, dois pratos idênticos. E assim que nós colocarmos aqui, deve manter o equilíbrio. Agora, nós vamos deixar de um lado um objeto cuja massa nós desconhecemos. Suponha que a gente tenha colocado este saco com algum cereal e a gente queira saber quanto de massa existe aqui. A gente, então, vai comparar com algo que seja a nossa unidade de medida. A gente pode pegar aqui aquilo que a gente chama de alguns pezinhos, na verdade, algumas massinhas. Suponha que cada massa desta aqui tenha 1 kg. A gente vai tomar isso daqui como nosso referencial. Suponha que, ao colocar dois objetos deste de massa de 1 kg, a gente tenha conseguido equilibrar a balança. Bem, aí você poderá ter a certeza de que aqui do outro lado você vai ter também 2 kg. Essa balança de pratos vai funcionar em qualquer lugar onde haja gravidade. Então, você vai ter gravidade g atuando aqui em todos os pontos do espaço, num campo gravitacional uniforme. Então, basta existir uma gravidade qualquer que isso vai funcionar. Essa balança, então, compara massas. A massa que eu coloco pendurada de um lado com a massa que eu coloco pendurada do outro lado. Então, essa balança de pratos compara massas. Mas também podemos dizer que ela compara pesos. Exatamente. A força peso que atua de um lado deve ter valor equivalente à da força peso que atua do outro lado da balança. Então, a gente pode dizer que dá para comparar massas e também dá para comparar forças peso atuando de um lado e do outro da balança. Se quiser aprender ainda mais física, conheça meu curso em fisicacondouglas.com. Segue a aula. Agora, vamos à balança dinamômetro. Ela, na verdade, mede a deformação de uma mola e relaciona o valor desta deformação a uma força. A gente sabe que quanto mais a gente puxa, traciona uma mola, mais ela se deforma. A gente consegue medir essa deformação e relacionar essa deformação ao valor da força que está sendo aplicada. Aí vai depender da constante elástica da mola. Utilizando a lei de Hooke, o famoso força elástica é igual a Kx. E olha que interessante. Eu coloquei aqui o valor da força em Kgf. Veja que à medida que a gente vai fazendo aqui a força, puxando este dinamômetro, a mola vai se deformando cada vez mais e o número que vai aparecendo aqui do lado de fora do dinamômetro, nessa reguinha, vai aumentando. Aqui a gente pode dizer que a força que a gente está fazendo equivale a 3 Kgf, por exemplo, nesta leitura. Mas o que é 1 Kgf? É a força com que a Terra puxa, por meio da gravidade, um objeto nas proximidades de sua superfície. Então, esses 3 Kgf equivalem a aproximadamente 30 N de força. Mas por que se inventou essa unidade? Para que o valor da força medida tivesse o mesmo valor da massa numericamente. Então, se eu tiver um objeto de 3 Kg de massa, a gente diz que a Terra o puxa para baixo fazendo uma força peso no valor de 3 Kgf. Entendeu? Se você quiser em Newton, vai ter de multiplicar pela gravidade. Se arredondar para 10, dá 30 N, aqui no caso. Bem, então, esse dinamômetro consegue relacionar deformação com força e a força, por sua vez, com a massa. E não se engane, essa balança em que você sobe em cima, ela também mede a força que você faz nela. Então, se você fizer uma força aqui de 7 Kgf, ela vai dizer aqui que corresponde a uma massa de 7 kg. O correto seria se viesse escrito Kgf, mas na maior parte das vezes está escrito só quilograma. A gente perdoa os fabricantes por isso, mas ela mede a força. Tanto é que muitas vezes você vai subir sobre a balança para ver como é que está a sua massa, e vem um coleguinha ali, sem que você veja, e dá uma pisada atrás. Você fala, meu Deus, como eu estou com um gordinho. Por quê? Porque outra pessoa vindo e fazendo força sobre a balança vai mudar a indicação. Então, ela mede a deformação da mola, relaciona o valor de uma força, e essa força tem uma relação com o peso que atua sobre você. Mas ela só vai indicar o seu peso se você ficar em equilíbrio sobre a balança. Agora, vamos ver você sobre uma balança dessas? Você é atraído pela Terra por meio da força peso, mas você não cai porque está em repouso sobre a balança. Então, se você estiver em equilíbrio sobre essa balança, essa balança vai fazer uma força sobre você. Geralmente, essa força ganha o nome de força normal. Mas se a balança faz uma força normal em você para cima, você faz uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto na balança. É o princípio da ação-reação. Ah, então, a ação, a balança te empurra para cima, não deixando você cair, reação, você empurra a balança para baixo, fazendo uma força de mesmo módulo, mesmo valor. E é essa força que ela vai medir aqui. Mas veja que interessante, se vocês tiverem equilíbrio sobre a balança, o valor desta força normal vai ser equivalente ao valor da força peso com que a Terra te atrai. E assim, o valor medido aqui vai ser anormal que, por sua vez, tenha o mesmo valor do peso. Mas isso é só nesta condição. Mas vai que você me pergunta, cai no Enem? Bom, vou deixar essa questão aqui de presente para você. E se você quiser que eu a resolva, deixe um comentário aqui no vídeo, porque se eu notar que o pessoal está querendo mesmo ver a solução deste problema, eu faço um vídeo e trago aqui para você no nosso canal. Quer aprender física comigo para alcançar o seu sonho de chegar à universidade? Então conheça a minha plataforma em fisicacondouglas.com ou no link que está na descrição do vídeo. Se gostou, deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho